Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso espacinho. Galera, esse vídeo aqui é um videozinho rápido, né? Mas eu acho legal estar mostrando para quem queira fazer a mesma coisa. Eu tenho visto na internet muita gente comentando, mostrando como jogar no universo no ar de Spider-Man e não só usando o traje do Into Spider-Verse no ar. Eu vi que virou um viral na internet e obviamente eu estaria fazendo uma versão em português para que a galera BR também possa saber como fazer. É algo bem simples. Vocês vão ver que, mano, é muito besta, tá ligado? Mas que eu não sabia. Eu acho que muita gente não sabe, então bora lá. Caras, como é que você faz para que o universo se transforme todo em no ar? Primeira coisa, você vai vir aqui em configurações, imagem. E aqui em imagem, você vai lá para baixo, vai ter aqui a opção fundo com alto contraste. Mano, só habilita isso aqui. Opa! Opa! Olha o mundo como é que ficou. E aí, para ficar mais interessante, obviamente, você vem em trajes e desbloqueia para o Peter. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O traje Into the Spider-Verse no ar. Mano, para melhorar, eu vou tirar o HUD do game. Quer ver? Basicamente, você vem aqui em configurações, para tirar o HUD e tudo. Você vem aqui em UI e U. E aqui você desabilita tudo, cara. Desabilita tudo. Desabilita tamanho. Vou deixar padrão aqui. Isso aqui vai acabar aparecendo. Desabilita, desabilita, desabilita. Desabilita tudo. Galera, olha só. Nós temos aqui o mundo todo nesse estilo, cara. O mundo todo. Deixa eu ver se tem uma opção para atirar. Até, deixa eu ver, desabilitado. Exibição aqui, hein? Desabilitar também. Eu acho que é isso, né? Coisa de texto. Cara, é isso. Vamos lá. Vamos dar uma brincada, então. Olha o mundo do jogo, como que fica, galera. É bem legal, cara. É bem legal. Claro que algumas coisas ali ficam em destaque, tá? Mas se eu não estiver enganado, se você entrar lá na opção onde a gente mudou o contraste, você pode também mudar isso, tá? Depois eu vou até dar uma olhada. Ao término do vídeo, eu vou dar uma olhada nisso também. Mas olha aí. Cara, funciona. E é legal pra caramba. Olha lá. Doido, né? Doido pra caramba. Eu adorei isso aqui, cara. Eu adorei isso aqui, hein? Vamos lá. Vamos acabar com os bandidos nesse estilo aqui, ó. Tipo, os inimigos, eles ficam coloridos e tal, mas é o que eu falei. Depois eu vou dar uma fuçada pra ver se dá pra mudar isso aqui também, mas eu acho que sim, tá? Claro que é pra ele ficar no ar. Ele é no ar. Tá, nem vou completar aqui o que eu preciso, eu só quero dar uma passeada mesmo. Deixa eu dar uma fuçada aqui, que pra mim ainda tá parecendo muita coisa. Eu acho que eu fui no lugar errado, hein, mano? Deixa eu vir aqui em imagem... Deixa eu ver... Ó, inimigo... Cor personalizada... Cor personalizada... Mano, se eu meter um... Será que... Realçar elementos... Não... Realçar... Colecionar... Vou deixar tudo pêssego... Vamos ver se... Sentido aranha... Pêssego... Pêssego, volta aqui. Não tem pêssego pro sentido aranha. Tá, mano. Vou deixar amarelo. Deixa eu ver... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem... Acho... Acho que é isso. Vamos achar uns... Opa! Lembrando que... O personagem com esses trajes do Into Spider-Verse... Eles ficam todos no estilo do desenho, né? Tipo stop motion, mas dá pra mudar, tá, galera? Ah, aqui eu já deixei, ó. Na verdade, o que eu fiz só muda realmente... Os bonecos. É pra acessibilidade, né, mano? Cês tão ligados que isso aqui é acessibilidade, né? Mas dá pra gente voltar o que era. Cadê? Ó, inimigo. Dá pra atirar. E aí volta a ser o que era antes. Fica mais interessante, né? Isso é muito legal, cara. Seu destino tá derrotido, aralto dos tonos. Ah! Home. E nada pegou fogo. Ótimo. Olha aí. Cara, eu achei isso muito legal. Cara, eu achei isso muito legal. Sério, meu. Eu achei isso aqui uma parada sensacional, meu. E tipo, ninguém tinha percebido isso, cara. Aí agora descobriram, né? E tal. E tá todo mundo publicando e tal. Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Ficou muito legal. O que vocês acharam? Vocês vão jogar no estilo noir pra ver como é que fica? Cara, faz o teste aí. Depois você comenta, beleza? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.